Tô emocionada agora, tá tendo medo aqui, ó. Ah, é o que, Kevin? Surpresaria ela, fica com o Tog, hein, Tog? Aí sim, mano. Vou te dar uma porcentagem aí, porque eu sou seu amigo. É. Fala, meus amores do YouTube. Mais um vídeo se iniciando. Tô aqui na mansão Maromba novamente, né? E hoje vai ter um treinão brabo com o gorilo albino. Como sempre, meu parceiro aí. E é isso, vamos ver. Ele tá emburrado comigo? Tá, né? Mas, a amizade é assim mesmo, faz parte. Olha lá a cara dele, gente. Vou dar um zoom, agora faz comigo. Vou dar um zoom. Gente do céu, então é isso. Ele vai me maltratar hoje, porque eu tô ligada. Mas vamos que vamos, né? Você tá bravo com a dona do canal, mas e com o público do canal? Também. Olha, que me dá pra você. Tá, rapaziada, o gorilhão na área, tudo bem? Com vocês? Sabe? Vou dobrar só com ela, mas com vocês não, tá? Né? Com o coração. Tá bom, então. Então, bora de treinão. Vai lá. galera agora vamos registrar aqui como morrer com 10 quilos e isso porque eu já fiz eu não vou ajudar que eu e fiz tá caindo o celular vai vai sem contar a falha tá com 10 peso e o negócio tá encurtado aí e aí galera eu tô querendo gente vocês concordem com a barbara me maltrata muito nós vamos aumentar o peso gente ela não trata muito ela me chama de palhaço de idiota de babaca de otário e intrometido manter cada palavra que ela me xinga eu dou todo o amor possível para ela mentira ai já falha nada não vai lá eu queria isso vai 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 coi vị komieto e falou para te mostrar uma ai vai 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 para par o que você vai fazer três vai 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 Gente, 10 quilinhos, a situação da pessoa, é isso aí, meu trabalho pra gente. É normal, acontece. Mano, dá vontade de espancar ele agora, gente, vocês não tem noção. Tá vendo, gente, tá só no meu tal, agora tá pra partir pra agressão. Mano, quando alguém dos meus inscritos aí treinar com você, eles vão entender o que tá acontecendo. Não consigo nem andar, véi. É que não dá pra registrar, mano, tá tremendo, dá pra ver, será? É que não dá pra registrar, mano, tá tremendo, dá pra ver, será? É que não dá pra registrar, mano, tá tremendo, dá pra registrar, mano, tá tremendo, dá pra registrar. Mais um dia, tudo que sonhei tem. Mais um dia, ódio e glória, nossa história, me sinto um rei. Tudo que vivi, tudo que senti, e o que passei. Sabe, eu não faço, eu não matar asso. Me sabe, eu te trago, a escurso e a luz pra luz. Se quer ficar comigo, véi, então bora e sema. Eu sou um perigo e te causo problema. Hoje é card, eu vou correndo atrás de você. Te dou um papo e uma letra, sem saber perder. E eu não sou problema, sou só solução. Então vem comigo e me leva. Pega na minha mão. Pega na visão. Então pega meu lugar. Vai no meu lugar, sei lá, vamos assim. Pesado, pesado, pesado. Olha lá, bate lá, bate lá, olha na mão dele. Pesado, velho. Só segura a família, é uma préviazinha, hein. Préviazinha, sem segura. Tô emocionada agora, tá vendo aqui, ó. Vai o que, Kevin? Empresarial, acho que com o Toc, hein, Toc? Aí sim, mano. Vou te dar uma porcentagem aí, porque eu sou seu amigo. Porque senão eu vou te dar. Ô, mano, eu vou desmagar, velho. Eu vou te desmagar, velho. Tá preso? Emoção. Oi, quem foi? Cadê o número do Toc? Manda aqui pra mim alguém. Quer comando? Manda aqui. Manda aí, mano. Ah, vai gravando aí, mano. Enquanto mais gravar, melhor. Tá, né? Nós, família, quem tá gostando da prévia, deixa o likezão, né, Gabizinha? Quer uva? Eu aceito hidratar a voz, né? Hidratar a voz. Olha, eu tô comendo também. Minha empresária aí, ó. Tipo, sente a luz assim, ó. Pois é, não, eu tô junto. Sente a luz aí mesmo, eu não pegava. Fala pro teu grupo, pra nós empresariar. Tipo, beatbox, assim, né, comercial? Beatbox. Beatbox. É. Não, e esse é legal, beatbox aí, ó. Mas nós vai deixar mais porrada aí na base, sabe? Vai ter um gravão, gravizão, assim. Tá me persiguinho, né, moça? Tá me persiguinho, né, moça? Tá me persiguinho. Tá me persiguinho. Quer mais uma hidrosa aí, meu? Quer um hidrosa aí, seu? Não, eu não quero. Não, não, não. Não, não. Vai. Nananana. 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 De novo, velho. Aí tem que chegar um depoio do final, né? Você pode repetir. Por isso, por isso. Tá. Tem que chegar um depoio do final, falando o ré. Não salva a comunidade. Exatamente. E aí, família, gostaram? Gostaram da prévia? Tá da hora, negona? Qualquer coisa, deixa eu ver seu ar aqui, tá? Tá foda, né? É demais, mano. É nóis, mano. Você é louco, nós vai vencer, mano. Nós vai vencer, porra. Já tamo vencendo, caralho. Você é louco. É nóis. Tamo vencendo, só de tá aqui é uma vitória, né, Fejuca? Aqui é a páscoa do sonho. Fabricar do sonho, exatamente. Oi, tudo bom, moça? Oi, tudo bem. Aí sim. Tudo bom, carioca? Oi, tudo bem? Então é isso, galerinha. Só acompanha aí que tá vindo os trabalhos. Galera, acabei de sair da moção maromba. Tô acabada. Tô aqui no trem. A gente veio aqui na oração 7h47 de dezembro, né? Na toca chegando. Muito realizada. Tá fazendo tudo que eu tô fazendo. Teto com o meu tênis, né, do meu apoio. M3 Imports. Procurem lá no Instagram, uma loja online. E tem a loja física também em Brasília. E aí? Tem aqui um suplemento. Meu suplemento vegano. Tô levando aqui. É isso, gente. Tô acabada. A toca obrigada a todos vocês que estão acompanhando o meu canal. Se inscreve, deixa o like, isso ajuda muito. Sorte que o trem tá vazio nesse horário, né? Porque geralmente é lotado, gente. Então, se inscreve aí. Dá todo o apoio que vocês puderem. E eu tô na correria. Tô na correria. Batalhando muito pra realizar esse sonho. Eu só tenho a agradecer. A travessiar a Mansão Maromba. Agradecer o Toguro. Todas as pessoas envolvidas. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Mas é isso, meus amores. Beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.